E aí pessoal, beleza? Bom dia! Rapaz, estamos por cá na cidade de Craibas, nas futuras instalações do Curral do Gado, certo? Uma área bem centralizada, um local plano, bonito! A verdade é essa, quando a obra estiver concluída vai ser show de bola, porque vai beneficiar a todos os agropecuaristas da região, da cidade de Craibas, Arapiraca, Igaci, todas as cidades circunvizinhas. Olha pra cá, estou aqui comunicando a todos vocês que a obra está a todo vapor, viu? Está a todo vapor! Graças a Deus, graças a Deus! Vamos agradecer também ao pessoal envolvido nessa obra, que brevemente vai estar pronta para favorecer a todos nós, certo? A gente que trabalha com as divulgações dos canais e a toda essa turma boa que negocia e vende animais, cuida! Vai ser aqui as futuras instalações de quê? Curral do Gado, provavelmente a Feira do Fumo, Feira de Ovinhos e Caprinos e muito mais! Vamos embora, vamos mostrar aqui pra vocês a área, beleza? Cuida, turma boa! Isso é o canal Arte à Vida na roça, trazendo informação pra todos vocês! Isso aí pessoal, já foi dado início aqui, certo? Olha pra cá! A obra aqui é top, foi dado início aqui aos escritórios, vai ter escritório da Adeal, vai ter lanchonete, vai ter um curral maravilhoso, com acessibilidade, muitas embarcadeiras, certo? Bem pertinho da cidade, eu acho que se der, dá um quilômetro, mil metros, mil metros, certo? Eu tô aqui aos fundos, aos fundos, onde vai ter estacionamento. Rapaz, a estrutura aqui é show, viu? É show, a verdade é essa. A gente tem que mostrar pra o nosso público as coisas boas da nossa região. E as coisas boas, uma das coisas que a gente gosta é a Feira do Gado, é tradição. Hoje sábado, chuvoso, dia 3 de junho, tempo de festa junina, é verdade? Tempo de festa junina. E logo, logo, com fé em Deus, aqui vai estar pronto o curral do gado da cidade de Craibas. Eu vou voltar lá pra o início, pra mostrar pra vocês o tamanho do terreno, é muita terra, pessoal. O negócio aqui é show de bola, certo? Vai ficar top. E se mudar pra cá, a Feira do Fundo também, vai ter um local bem acessível, certo? Um local amplo, pra todo mundo estacionar os carros, vir vender, vir comprar. Quem vem comprar gado, vai ser top de linha. Muito bom, muito bom. Eu vou me deslocar ao outro lado, lá na frente, ó. Pra vocês terem uma noção do tamanho que vai ser essa grandiosa obra, certo? Vamos embora. Cuide que esse é canal Arte à Vida na roça, mostrando pra vocês tudo que há de melhor. Em feiras, vendas de terrenos, chacras, sítios, tudo isso. E aqui tá, é a futura instalação do curral do gado de Craibas. Que maravilha! É isso aí, pessoal. Bastante material aqui, ó. Uma das salas já tá sendo feita aqui. Provavelmente o escritório da ADL ou uma lanchonete. Não sei ainda o certo, certo? O que eu sei é que a obra tá sendo construída, certo? Tá sendo construída. Olha que espaço maravilhoso. Que espaço jóia, certo? A gente fica muito feliz em ver que Craibas vai voltar até a Feira do Gado. Craibas vai voltar a ser referência na Feira do Gado. Uma feira centralizada. Uma feira que tem história, tem tradição. A Feira do Gado de Craibas. Nasci e me criei participando dessas feiras junto com o meu falecido pai. Que Deus o tenha aí em um bom lugar, certo? Seu Andrelino, muita gente conhecia e comprava e vendia gado a ele. E é isso aí, turma boa. Agora eu vou me deslocar lá onde tá passando aquele carro, lá na frente. Pra vocês terem uma noção do tamanho do pátio. Onde vai ser a Feira do Gado e provavelmente a Feira do Fundo de Craibas. Show de bola! Agradecer o secretário Carlinho Solha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando a toda a turma boa. Esse maravilhoso local onde vai ser realizada a Feira do Gado. É show de bola, menino. Gostei demais, viu? O local é muito bom. Muito bom mesmo. E é isso aí, turma boa. Pra cá, a cidade tá aqui à frente, aproximadamente mil metros, certo? Acessibilidade muito boa. O local é amplo e bem espaçoso, como vocês podem ver, ó. Uma excelente dimensão. E é isso aí, turma boa. A gente tá aqui pra mostrar pra vocês que aqui vai ser a futura instalação do Curral do Gado e provavelmente a Feira do Fundo de Craibas. Cuida, cuida que a pegada é essa. Isso é canal Arte A Vida na Roça. Aqui tem informação pra todos vocês. Valeu, valendo. E você que ainda não comprou os seus insumos, seus adubos, seus medicamentos, o seu gado, vacina contra a fitosa, vai lá na Coagro. É isso mesmo, Coagro. Cuida. Tchau, tchau.